Tocou no falante? Pode ir para que é fonte do falha Vai fazer na posição, ela senta rebolando, novinha tirando os pavos e vassurando, tá ligando hoje, tá fenomenal Na moral, na moral, na moral, ela vai contraindo, sentando legal Na moral, na moral, na moral, ela vai contraindo, sentando Na moral, na moral, na moral, ela vai contraindo, sentando Ela quer vigila a condição, e a novinha se derrama Na onda da cachaça, que a novinha se assanha Movimenta, movimenta, movimenta tcherega piranha 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 Ô safada, é contigo mesmo, desforça não Essa você só escuta meu som de doente Bravo pra caralho, aceita Lança na mão e chereca no chão Lança na mão e chereca no chão A viranha da p... vai fazendo a posição Lança na mão e chereca no chão Lança na mão e chereca no chão A viranha da p... vai fazendo a posição Ela senta rebolando, novinha tirando o povo Se vai surdo, tá ligando, hoje tá fenomenal Na moral, na moral, na moral, ela vai contraindo, sentando legal Na moral, na moral, na moral, ela vai contraindo, sentando Ela quer, ela quer pedir na condição E a novinha se derrama Na onda da caixaça que a novinha se assanha Movimenta, movimenta, movimenta a chereca piranha Movimenta, movimenta a chereca piranha Ô safada, é contigo mesmo, desforça não Essa você só escuta meu som de doente Bravo pra caralho, assinita Foi!